No Tâmago e Sousa, a terra conta a nossa história. Da nossa região, nascem os melhores produtos. A fertilidade dos solos, os abundantes recursos hídricos e o clima ameno garantem a sua qualidade e variedade. Unimos a tradição às novas técnicas de produção e cultivo, cada vez mais inovadoras e eficientes. Respeitamos as nossas raízes, preservamos a autenticidade das nossas espécies e raças. E soubemos desenvolver novas culturas agrícolas. Semeamos sabores frescos e genuínos, colhemos texturas singulares e criamos paladares intensos. Deliciosas iguarias que se harmonizam com a frescura e leveza do nosso vinho verde. Da produção à distribuição, cultivamos o caminho da sustentabilidade e da qualidade, respondendo às exigências dos mercados e revolucionando os seus hábitos alimentares. Tâmago e Sousa. Crescemos para o fazer crescer.